Existem várias formações dentro da área de RH, é uma área muito extensa. Trabalha com RH psicólogos, pedagogos, administradores, comunicadores, advogados. São vários profissionais que trabalham dentro de um único foco. Eu preciso de fazer com que a empresa dê certo, e dê certo através das pessoas. O profissional que faz a formação em gestão de RH, ele pode atuar, e deve atuar, com o departamento pessoal, que envolve todo o processo de admissão, de demissão, de folha, todo o processo de contratação, de pagamento. Ele trabalha com atividades de treinamento e desenvolvimento, naquele foco de ajudar o indivíduo a se transformar dentro da organização, e trabalha com atividades administrativas diversas. O perfil do profissional hoje, de RH, que é valorizado, que é buscado, e que as empresas desejam, é aquele profissional que consegue entender que o seu papel é fazer com que a empresa gere resultado, fazendo com que as pessoas estejam satisfeitas. Como que é esse profissional? É aquele que entende as pessoas, é aquele que entende os conflitos, é aquele que entende as relações, mas que, ao mesmo tempo, ele entende a estratégia, ele entende a busca, ele entende os números da empresa, ele vai até a área, vai até as pessoas, ele senta com o gestor e discute as demandas da área daquele gestor e consegue dar respaldo para a empresa tomar grandes decisões. Por exemplo, se uma empresa vai abrir uma nova unidade, o profissional de gestão de pessoas tem que estar ali junto para poder mostrar para a empresa o que ela precisa, em termos de competência, em termos de pessoas que tenham capacidade de gerar resultado para atender a demanda específica daquela unidade. As pessoas que nos cercam, o empregado, o gerente, o dono da empresa, até o cliente, o fornecedor, todos têm uma expectativa muito grande em cima do trabalho que esse profissional realiza. E a nossa dinâmica acaba sendo muito de lidar com essa expectativa. Primeiro, de que ele é aquele profissional que tem o poder de colocar quem ele quiser, onde ele quiser. Um outro mito que é atribuído ao profissional de RH é de que ele é meio que um protetor dos empregados da empresa. Não é. Existe um mito de que o profissional de RH pode te preparar para qualquer condição, para qualquer situação. isso também é uma inverdade. E o pior deles é dedicar ao profissional de RH a ideia de que ele pode mudar salário, que ele pode mudar cargo, que ele pode convencer o gestor da área de fazer uma coisa ou outra. Tenha uma mente aberta. Não ache que trabalhar com RH é só trabalhar com pessoas. É importante ter conhecimento de tecnologia, é importante ter conhecimento de línguas, é importante conhecer de estratégia, é importante conhecer de negócio. Trabalhar com RH é ser aquele profissional que tem a ferramenta para gerar a transformação, mas que essa transformação só acontece se esse profissional consegue entender todo o meio ao qual ele faz parte dentro de uma organização. E cada organização é diferente. Se existe um conselho maior é faça tudo artesanalmente, faça tudo de acordo com a necessidade de cada empresa. Lógico que mantendo princípios básicos da sua formação. Seja bem-vindo ao RH. E aí E aí E aí E aí E aí